Olá! Como em qualquer profissão, nem sempre quem exerce o ofício sabe transmiti-lo para alguém. Fazer e ensinar são coisas muito diferentes. Mas tem pessoas que conseguem unir. E a nossa convidada de hoje é uma atriz consagrada e está à frente de uma das mais conceituadas escolas de teatro do país. O Persona recebe Lígia Cortez. Lígia Cortez, um prazer recebê-la no programa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada, Cris, Atílio. Fiquei super contente com esse convite. Eu adoro o programa de vocês, assisto e sou a maior fã. E acho que o que vocês fazem é maravilhoso, sobretudo hoje. Vocês valorizam a cultura, as pessoas que fazem arte, que fazem teatro, enfim, em vários campos. Vocês são incríveis. Muito obrigada, eu fiquei bem contente. Obrigado pelas suas palavras, Lígia. Lígia, para começar, não dá para fugir desse assunto. Você é filha de dois grandes atores, Sérgio Helena e Raul Cortez. Mas, parte da sua infância, sua primeira infância, pelo menos, você passou no interior de São Paulo, entre sítio, escola, brincadeiras de rua. Como é que era esse período? Que lembranças você tem dessa época? É, porque minha mãe trabalhava muito, teatro, teatro-oficina. Depois, ela fez novela, TV Celso. Eu trabalhava realmente muito, fim de semana. Então, eu fiquei... e eles já eram separados. Então, eu fui criada pelos meus avós maternos, que chamavam Lígia e Otaviano. E, graças a Deus, eles eram maravilhosos. Eu tenho uma gratidão profunda por eles. Eu tive uma infância deliciosa. Que cidade? O meu avô tinha uma fazenda em São José dos Campos e Caçapava, no Vale do Paraíba. Então, a gente ficava muito lá. E acho que foi uma... realmente foi uma infância muito gostosa. Mas também morei com eles em São Paulo. A gente, enfim, estudei no Bandeirantes, ali perto de onde eles moravam. Foi muito legal. E quando você vinha para São Paulo, você ia ao teatro, mas não gostava de assistir peças infantis. Detestava, Cris. Porque era um teatro feito para criança, mas ainda tinha uma linguagem muito tati-bitati. Olha, vou falar para você! Era uma coisa que não dava para acreditar. Eu gostava de teatro adulto e assistia da coxia, de vez em quando, minha mãe, fingindo que tocava piano, fingindo que... Enfim, ficava também angustiada com as peças que ela fazia, que eram mais angustiantes. Aprendia a ver da coxia. Então, aquilo que via no palco e ainda com uma visão um pouco de cima para baixo, foi algo que eu detestava. Então, realmente, o teatro não fez sentido para mim, a não ser as peças que eu pude assistir, que foram muito marcantes, que até foram um motivo para eu decidir fazer teatro na minha vida, que depois... Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, no Bandeirantes, você citou que você estudou no Colégio Bandeirantes, e no Bandeirantes você lia dramaturgia, não tinha o primeiro contato com dramaturgia? Não foi lá no colégio? É, o Colégio Bandeirantes foi muito importante para mim. E eu tive uma formação lá bastante ampla, na parte principalmente de literatura, e eu tive uma liberdade da gente... Tínhamos lá um grupo e fizemos o primeiro jornal de alunos do Colégio Bandeirantes, que logo foi fechado, porque devia ser uma dor de cabeça para eles imensa. A gente tem uma parceria com o Colégio Bandeirantes hoje, trabalho com eles, continuo tendo uma admiração muito grande. Mas, sim, os professores foram excelentes e foram eles que realmente me mostraram um caminho muito bonito do próprio teatro. Bom, aí você veio morar em São Paulo com a sua mãe, e você disse que era uma garota tímida. Aliás, a Cris levantou isso e disse que você era patologicamente tímida. Você diz isso numa entrevista. Eu fui patologicamente tímida. Então, nem pensava em ser atriz. Mas aí teve um espetáculo que mudou a sua cabeça, que passou a te despertar para o teatro. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu tinha uma personalidade muito tímida, introvertida e quase caipira. Chegavam os amigos da minha mãe, eu lembro de todos eles, mas se pudesse eu escondia atrás do sofá e saia rastejando, como fiz algumas vezes. Aí minha mãe, claro, ficou super preocupada. Mas aí eu lembro muito de alguns espetáculos que foram muito marcantes, que foi o Balcão, do Vitor Garcia. Aquela encenação foi absolutamente incrível, acho que é inovadora até hoje. Com seus pais no palco. Com meus pais no palco. Eu morria de medo, porque era uma coisa meio insegura. A gente andava em cima de telas. Eu tinha medo mesmo. Era uma sensação muito... A ponteia se abria. Exatamente. Como um diafrague. Mas o Vitor Garcia era um gênio. E logo depois, um pouco mais velha, eu assisti Pano de Boca, do Fauziarap. Essa foi a que te virou a cabeça? Essa, essa. Porque o Fauziarap era muito amigo da minha mãe, muito amigo do meu pai, mas sobretudo da minha mãe. O Fauziarap fez parte um pouco da minha vida, enfim. E a gente se dava muito bem. Quando ele escreveu Pano de Boca, e eu assisti aquela peça com minha mãe, e o Fauziarap era um excelente diretor de atrizes. Tônia Carreiro tinha acabado, inclusive, de ganhar um prêmio com ele. Eu fiquei muito impressionada, porque eu descobri que o teatro falava sobre o universo, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a atualidade. Estava engajada no seu tempo histórico. Eu não tinha tido esse impacto, essa visão. E as interpretações eram muito boas, muito inteligentes e muito viscerais. Ou seja, todo mundo estava naquele aqui e agora, presente, de uma forma única. E, vamos dizer assim, numa entrega incrível. E eu percebi que o teatro não era para si mesmo, era para o outro. E essa visão não narcísica a respeito do teatro, da profissão, do ator, foi o que me levou a falar assim, não, eu quero realmente ser útil. Eu quero que o teatro leve coisas como trouxe para mim. E você tinha 16 anos, quando a sua mãe formou a primeira turma do Teatro Escola Célia Helena. Você estava lá. A gente preparou uma matéria, vamos ver. Ah, meu Deus. Célia Helena nasceu em São Paulo, em 1936. Ainda jovem, intrigada com o sentido da existência, chocou a todos ao declarar que queria ser atriz. Mas enfrentou as resistências e conseguiu se matricular no Centro de Estudos Cinematográficos de São Paulo. E já nas primeiras aulas, foi convocada para os filmes Fatalidade e Floradas na Serra. No teatro, estreou aos 17 anos em Inimigos Íntimos e logo seria incorporada ao elenco dos teleteatros da antiga TV paulista. Por toda a vida, Célia brilhou em espetáculos memoráveis, ao lado dos maiores atores do seu tempo. Foi uma unanimidade entre os colegas de trabalho, por seu enorme talento, seu senso de justiça e sua generosidade. Para transmitir esses valores, fundou uma escola de teatro para jovens, onde viriam a se formar inúmeros talentos para as artes cênicas. Dentre eles, a própria filha, Lígia Cortez, que hoje leva adiante os princípios éticos e a paixão pelo teatro, herdados do seu pai, Raul Cortez, e de sua mãe, Célia Helena. Que lindo! Muito obrigada! Que lindo! E naquele mesmo ano, você fez a sua estreia nos palcos, numa montagem de Ao Acaso das Ruas. Como é que foi essa experiência? Você já sentia que o palco era o lugar da tua vida? É, quando eu fui para a escola, eu ainda desconfio que minha mãe abriu esse curso, por preocupação em relação a mim, nessa timidez. Foi um grupo muito bacana. Então, como vocês viram, tinha o Antônio Calone, Gisela Arantes, Soraya Saíd, que é uma excelente atriz também. Meu marido, Ulisses Kohn, Assissa Carvalho Pinto, que é minha prima. Era um grupo maravilhoso. E era em cima de poemas da Cora Coralina, que minha mãe era muito amiga e admiradora. E ela pegou Irene Portela, que era, enfim, uma grande música de origem indígena. Uma pessoa incrível, talentosíssima, que precisamos, inclusive, resgatar um dia esse acervo dela, porque ela era incrível. E mais o Irineu Chamizo Júnior, que era um grande também, estava começando, cenógrafo, e fizemos o espetáculo. Foi uma coisa muito linda, porque a gente falava de menor abandonado, naquela época se usava esse termo, né? Uma preocupação, imagine hoje. E essa poesia da Cora Coralina é muito linda. E ali você sentia já que era o teu lugar? Eu sentia, mas ainda estava na biologia, ainda estava na psicologia, estava procurando um pouco. Ali acho que eu ainda não tinha prestado vestibular, mas o meu interesse ainda era com a biologia. Eu fazia teatro realmente como uma forma de estar no meu tempo e me descobrir. Porque tem uma viagem interna que a gente faz, né? Quando a gente é ator. A gente se conhece. Eu acho muito importante isso na formação de qualquer jovem. Porque você se conhece, se coloca em situações diferentes, você se coloca em situações que você não se colocaria em grupo. Cria em grupo, planeja. E ao mesmo tempo tem notícias de si mesmo, deste grupo, né? Do seu desenvolvimento, do seu criar. E também da notícia para os outros. Então, esse é um olhar tão positivo e tão de crescimento mútuo que eu acho, é por isso que também, enfim, na Europa se faz tanto teatro, nos Estados Unidos e tal. Eu acho importantíssimo na formação. Você mencionou aí psicologia, biologia, você chegou a cursar, chegou a fazer? Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, eu fiz biologia na USP e ao mesmo tempo eu fazia psicologia na PUC. E fazia teatro, eu não sei como é que eu fazia. Quando você é jovem, tudo é possível. Fazia tudo. Foi uma época muito legal e tenho amigos de lá. Não cheguei a terminar nenhuma delas, mas fui bem avançada. Mas chegou um momento em que o Antônio estava com o grupo Macunaíma, fazendo o espetáculo Macunaíma para viajar e precisava de elenco. E, Lígia, Lígia, eu fui. Você acabou indo. E aí entrei lá e quando a gente ia entrar. Lígia, mas antes do Macunaíma, essas montagens que vocês fizeram ainda lá no Teatro Escola Série Helena, devia ser uma coisa ainda meio criação coletiva. Como é que era isso? Era. Isso é muito bom como aprendizado até, para as outras áreas, não só de atuação. Era, era muito, muito. Foi muito bom. Porque minha mãe vinha deste teatro de grupo. Apesar de ela ter feito Escola Veracruz, o TBC, etc., o grande lance dela tinha sido o Teatro Oficina e o Arena, com o Boal. Então, e o Opinião. Então, esse espírito de teatro de grupo vinha todo para a escola. E foi uma grande formação mesmo. Uma formação para esses jovens que estavam ali, eu inclusive, fantástica, assim. Em cima de coisas muito importantes, em cima de obras literárias, em cima, enfim, de coisas que nos, sabe, de um engajamento mesmo no mundo naquele momento. Foi incrível. Muito bom. Agora, na escola, além das atividades da Lígia ali, aluna, atriz, você já se interessava, ficava atenta aos métodos pedagógicos da sua mãe? Como é que era? Já era um assunto que te interessava naquela época? Naquela época, não. Porque eu acho que, quando você é aluno, não tem como... Aluno de teatro, não tem como você estar nesses dois lugares. Eu acho que também, como todo jovem, eu embarquei de cabeça, né? Então, os exercícios físicos, vocais e etc. Foi uma grande descoberta. Então, mas os professores foram muito viscerais, assim. Eles estavam muito juntos. Eles estavam realmente fazendo um trabalho 100%. Então, eu acho que isso, sim. Isso você tem razão. Eu acho que isso passou para mim. Estava todo mundo com o olho brilhando. Todos os que... E, normalmente, o professor de teatro tem isso, né? Ele entra com o olho brilhando, porque ele tem um interesse em que aqueles alunos vão criar. É sempre uma grande improvisação, enfim. Mesmo que tenha um texto, é tudo muito novo. A gente está sempre descobrindo. Porque a criação que o aluno faz na sala de aula é também do professor. É também. Tem essa coisa, esse prazer de ver aquilo brotar. É lindo. Exatamente. Tem um acolhimento e um fermento, né? Um fermento. Desse professor. Aí, nesse período, imagina-se que você passou a frequentar mais teatro, mais salas de espetáculo e tal. Mas você tinha outras atividades, outros interesses? Você frequentava outros lugares? Como é que era? Não, isso eu não tinha. Eu gostava mesmo, era de teatro e de arte, enfim, de exposição. Eu era muito independente. Naquela época, dava para ser, né? Então, eu ia ver sozinha as peças, tanto do meu pai, como outras. Cinema. Era um momento também muito rico, né? Fim da década de 70, começo de 80. Foi um momento culturalmente muito forte. A gente estava saindo de todo o processo da ditadura. Foi muito legal. Mas a minha adolescência, a minha juventude foi muito ligada realmente à cultura e arte. Não foi ligada a essas atividades de, vamos dizer assim, nem de danceteria, nem de nada. Terminado o curso, você foi trabalhar com outro grande mestre, o Antunes Filho. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Claro. A gente volta já com Lígia Cortes. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Lígia Cortes. Lígia, como é que você foi parar no espetáculo Macunaíma? Então, olha, foi uma experiência tão legal ter participado do grupo Macunaíma com Antunes Filho. Foi incrível. Ele estava fazendo um teste, já tinha tido o grupo Pau Brasil, ele tinha um pouco se dissolvido esse grupo, mas ele tinha compromissos na Europa, etc. E estava montando Nelson Rodrigues e o Eterno Retorno, que eram quatro peças do Nelson. E estava precisando de uma atriz, e eu fui fazer o teste. E foi muito engraçado, porque eu fiz o teste, ele ficou quieto, falou, fica aí. E eu fiquei uma semana inteira, na segunda semana inteira, ele não falava nada, mas eu ia participando, fui fazendo. E aí chegou uma hora e eu falei, bom, mas eu estou ou não estou? Ele falou, não, você está, mas é que eu sou muito amigo do seu pai. Muito amigo mesmo. Bom, eu falei assim, não tenho nada a ver com meu pai. Meu pai também não tem nada a ver com isso. Ele falou, não, não, você está, você está. E aí eu fiquei lá, e realmente fiquei muito tempo, fui assistente dele no Nelson Rodrigues. E foi uma grande escola para mim, porque eu fui atriz, fiz parte daquele universo de uma forma visceral, maquiagem. Cuidava da maquiagem, cuidava dos instrumentos musicais, cuidava da imprensa. A imprensa coletiva internacional, era eu que estava indo falar. Foi uma grande lição. E depois, quando eu cheguei da Europa, o Antunes, nós chegamos, do Grupo Macunaíma, o Antunes estava com o Sesc, com o CPT, que foi lindo, né? O acolhimento que o Sesc deu a todo o trabalho dele. E aí foi também uma outra fase. Então, foram cinco anos. O irracível e genial o Antunes Filho, ele já tinha nessa época um método de trabalho rígido, exigia muito dos atores, muita pesquisa, muito ensaio. Então, o que isso tudo deixou na sua vida? Quer dizer, que marcas ficaram do Antunes Filho que você leva para a sua vida, para a sua carreira, para a sua forma de conduzir a sua escola, de ensinar? O Antunes tinha um rigor estético, que foi muito importante, porque ver que tudo é significado, uma pausa maior, uma pausa menor, um gesto mais rápido, um gesto menos, tudo isso significa. Era um trabalho realmente muito precioso. Mas também o nível de estudo que a gente tinha e que precisava ter. E fazia toda a diferença. Você entra com uma bagagem diferente quando você tem aquele estudo, aquela preparação. Isso foi muito legal. Então, as discussões todas filosóficas, humanistas que a gente teve lá foram de cinema. E o Antunes, naquela época que a gente viajou, ele amava museu e tal. Então, a gente saía muito com ele. Então, naquela época também ele fez um papel um pouco de um mestre. E aprendemos muito sobre pintura, sobre arte, de uma forma em geral. E isso, para um ator, é vital. Então, eu acho que essas grandes complexidades, vamos dizer assim, foram muito grandes. E eu acho que eu carrego isso. E não foi pouca coisa. Eu aprendi demais com o Antunes. Eu acho que ele realmente era um gênio. Essa carga cultural toda que te ensina a ler as entrelinhas, inclusive, não é? Exatamente. O que não está escrito. O que não está escrito. É. Ele falava uma coisa muito interessante. Ele era um apaixonado por romance. E, sobretudo, romance de formação. E eu peguei também um pouco esse gosto. Eu acho que isso cria uma bagagem de humanidade na gente para aguentar os trancos um pouco. E também cria um patamar para o imaginário de vida, de uma riqueza humana. E, como você falou, foram vários espetáculos. Macunaíma, Nelson Rodrigues, O Retorno, Nelson II, Rodrigues e Romeu e Julieta. E a Pedra do Reino. Pedra do Reino, naquela época, a gente fez o livro inteiro. Mas foi um processo inacreditável, gente. A gente pegou... O livro é um negócio imenso da Pedra do Reino. E aquele grupo, já no Sesc, improvisou todos os capítulos, praticamente o livro inteiro de Pedra do Reino e o Rei do Agolado, do Ariano Soassuna. O Ariano Soassuna realmente é maravilhoso. Mas, infelizmente, o Soassuna, naquele momento, ainda não liberou. Então, foi uma peça maravilhosa. Depois ele veio remontar de uma outra forma, totalmente diferente do que era. Mas foi um trabalho também intenso. Lígia, um ator que também esteve com você em algumas dessas viagens, faz uma perguntinha. Olha só. Opa! Oi! Tudo bem com você, Lígia? Prazer. Que bom. Que bom que hoje o dia é seu. Falar nisso, o que te marcou mais quando a gente estava em cartaz com o Macunaíma pela Europa? Você lembra? O que te marcou mais? O Ari é incrível. Ele é um excelente ator. E o grupo Macunaíma foi isso. Eu vi o Ari começar em Nelson Rodrigues, o Eterno Retorno. Um talento incrível. E foi moldando essa personalidade maravilhosa que ele tem no palco e tudo que ele faz. Olha, Ari, acho que o que me marcou e deve ter te marcado também era a nossa união. A gente até ganhou um prêmio de melhor grupo, porque a gente tinha uma união muito grande, uma rapidez para montar cenário. Era todo mundo. Monta palco, tira palco ou entra em cena. E também os aplausos. A gente teve 25 minutos de aplauso na Alemanha. Era uma coisa que você fala assim, gente, tudo bem, a gente já fica até sem jeito. Já entendemos. Sabe, vocês não queriam me incomodar. Mas era lindo, foi mágico mesmo, porque tinha um mundo que estava se construindo com uma simplicidade. E era tudo falado em português, a gente só tinha um roteiro. Então isso me impressionou muito. A receptividade, a recepção da plateia com o trabalho do Macunaíma, do Antônio Esfilho, apenas com um roteiro. E gente, nós temos um depoimento aí de alguém que foi aluno seu. Fez questão de mandar umas palavras para você. Vamos lá. Lígia Cortes faz 32 anos que eu fui seu aluno. É uma loucura isso, porque eu tenho muito vívida essa memória de ir para o Teatro Escola Sélia Helena, ali na Liberdade. Eu tinha acabado de sair do Antunes Filho, fiquei um ano no CPT e você já tinha trabalhado com ele. Então eu senti que a gente teve uma conexão. Mas era uma turma muito heterogênea. Tinha alunos de 15 anos, como o Felipe Fogosi, e alunos de 40 anos, pessoas com experiências de vida completamente diferentes. E eu lembro que você tinha muito cuidado com isso, você era muito atenta a isso, você conseguia se comunicar com cada um de uma forma muito especial. Claro, era a sua função também. Lembro da professora bonita, da professora doce, que não passava a mão na cabeça. Isso era muito importante. Você dizia tudo o que devia ser dito. E foi muito legal para mim. Eu saí do CPT, que tem um método muito direcionado ao trabalho que está sendo feito ali. E aí fazer aula com você me expandiu com relação à questão de ser ator mesmo, a questão do mercado de trabalho. Foi muito bacana. Eu tenho ótimas lembranças de você, da Célia Helena, que me deu aula também. Inclusive, lembro de ter aula com você e te assistir no teatro, como, por exemplo, nos Pequenos Burgueses. Então, era muito legal ver a professora em ação também. E eu sou muito grato a você, ao Célia Helena e à Célia Helena. Um beijo enorme. É uma coisa. O Marcelo é uma coisa. Que coisa linda, gente. Obrigada. Que presente do Marcelo e de vocês. Eu tenho orgulho dele tão grande. Ele foi excelente aluno. E ele é muito criativo. E, de repente, ele virou um ator que eu não esperava. E muito inteligente, muito delicioso, assim, na forma. Realmente, o Marcelo é maravilhoso. Eu super, super, super agradeço. Eu acho que ele é um ator super versátil. Essa coisa de ele não passar a mão na cabeça vem muito da sua mãe também, né? O Cássio Escapim, quando esteve aqui no programa, ele disse que a Célia Helena, às vezes, ela virava na giraia. Ela tinha, minha mãe tinha um temperamento super forte. E tinha coisas que ela não deixava passar. Se tinha uma questão, por exemplo, ética ou de desrespeito, não, mas ela tinha uma, ela riscava o chão com uma, e eu acho que isso era um aspecto formativo dela muito importante. Ela realmente se sentia responsável por formar aqueles alunos também nesse sentido, nesse sentido humano. E, é, ela tinha, sim. Agora, o Marcelo, eu nem sei, eu acho que eu nem lembro de ter falado alguma coisa para ela, porque ele era maravilhoso sempre. Ele deve lembrar. Ele deve lembrar. Elígia, a sua escola cresceu, hoje tem, inclusive, um curso superior, e isso te exige aí uma dedicação muito grande. Como é para manter o trabalho de atriz em paralelo? Difícil. Quase impossível. Quase impossível. Bem difícil. Eu sinto falta. Não deixo de fazer. É muito importante estar atuando, inclusive, para pensar o momento. A escola, quando ela teve o seu curso superior aprovado, nosso curso técnico, ele era muito grande em termos de cargo horário. E a gente sempre deu uma importância muito grande para o vínculo do aluno, junto à Secretaria de Estado de Educação e junto ao Ministério da Educação. Esse vínculo é fundamental. Então, quando ele abriu, a faculdade abriu, o curso superior abriu, ele realmente gerou muito, mas muito trabalho e muita responsabilidade. Agora, a gente tem o Estrito Censo, um mestrado profissional, que, inclusive, tem uma turma especial agora junto ao Itaú Cultural. Uma parceria muito bacana. Mas o trabalho de atriz, ele é muito importante, inclusive, para levar a gente a pensar. Um de um lado para o outro, do outro de ambos os lados. Porque, senão, não tem como. Foi para isso que eu também me formei. E é dali que vem um pouco o meu pensamento e os insights, etc. Nós temos agora um depoimento de um diretor teatral que dirigiu você. Um trabalho bem importante. Olha só. Eu trabalhei com a Lígia Cortez 30 anos atrás, no espetáculo Pequenos Burgueses, de Maxim Gorky. Era um elenco fantástico, mas, para mim, a maravilha foi conhecer o trabalho da Lígia. Porque, além de ter o sangue azul de teatro, o sangue aristocrático da nossa aristocracia teatral, que corre nas veias dela, sendo filha de Raul Cortez e Célia Helena, ela é uma grande atriz, uma grande dama, uma grande colega de palco. Podia, sendo filha destes grandes mitos, podia não dar certo, mas deu. Ela pegou o melhor dos pais e o transformou no trabalho de operária, dedicada ao seu trabalho. Eu sinto muita falta de vê-la nos palcos, mas ela está fazendo um trabalho para o teatro brasileiro maravilhoso, com essa formação, com essa escola que ela mantém, formando novas gerações. A última vez que eu vi a Lígia foi no espetáculo de Bob Wilson e ela estava reinando absoluta. Grande atriz, grande dama. Saudade de você, Lígia. Volta logo. Vamos trabalhar juntos? Vamos, Tacla, combinado. Eu tenho muita admiração por ele. Nossa, e ele é um... Bom, ele é cultíssimo, né? Acho que ele é cultíssimo e ele vai de A a Z, né? E eu acho que agora ele fez umas produções maravilhosas junto ao teatro musical. Ele é um grande diretor. Muito obrigada, eu digo mesmo e daqui a pouco a gente conversa. E a gente vai ficar esperando esse trabalho juntos. Agora ele tocou num assunto que eu queria arranhar um pouquinho. Ele falou da aristocracia teatral, mencionou a Célia Helena e o seu pai, Rô Cortes. O fato de ser filha, esses ícones do teatro, em algum momento exerceu algum peso na sua carreira, no seu modo de enxergar a profissão? Eu vou te falar que nunca exerceu nada que me dissesse assim, eu quero fazer teatro porque minha mãe faz ou porque meu pai faz. Nunca. E eu acho que eu suficientemente fiz coisas fora até optar por isso. Quando eu comecei a trabalhar na escola, eu já tinha dez anos de carreira. As minhas opções foram diferentes, o meu momento era diferente. Então eu senti que eu consegui contribuir muito para a escola, enfim, para a carreira da minha mãe e do meu pai também. Acho que o diálogo que nós tínhamos era um diálogo delicioso. Agora, tem um peso, lógico, as pessoas colocam, mas eu nunca lembro disso, falar a verdade. Isso que o Tagov falou, que eu tenho um... Ainda bem porque isso podia te amarrar, né? É, exatamente. Nunca me achei nem mais nem menos por isso, eu não lembro. E acho que essa coisa um pouco operária, de formiguinha, também vem de uma relação do que eu acredito ser importante para o mundo, para o Brasil e política, economicamente. Então eu sou muito voltada para outro, para um lugar que eu acho que a arte é muito importante. Então, e venho de outro momento, né? De outro momento. Bom, além do incrível Jorge Itacla, você também trabalhou com outros tantos diretores respeitáveis, né? Zé Celso, Flávio Rangel. E a gente tem um depoimento agora de alguém que dividiu o palco com você num espetáculo desafiador. Não só nesse espetáculo, mas em tantos outros. Vamos ver quem é. Vamos ver. Lígia, minha amiga querida, parceira de tantos palcos, tantas coxias, tantas peças históricas. Realmente é um privilégio ter você cruzando a minha vida da melhor maneira possível, né? Através do teatro. E uma das melhores experiências que eu acho que nós dividimos, que foi quando a gente pôde se conhecer melhor. E você foi uma companheira excepcional, que foi quando fizemos Cacilda no Teatro Oficina. E nesse período, o Teatro Oficina estava passando por dificuldades financeiras, enfim, dificuldades. E estávamos realmente começando a semear uma peça enorme, né? Que durava cinco, seis horas. E nós convivemos um período que eu acho que durou uma gestação, nove meses. Mas que nasceu não só aquela beleza de peça, mas nasceu daí uma amizade muito fecunda, uma admiração muito grande. Uma gratidão enorme que eu tenho por você, pela confiança que você depositou em mim, pela cumplicidade, pela beleza do seu trabalho, né? Que você fez não só a mãe de Cacilda, mas todos aqueles papéis diferentes e aquilo. Você foi uma luz na vida da minha vida, na vida de muita gente. E você é uma luz na história do teatro. Bom, eu acho que você nasceu com essa luz, né? Está aí no seu DNA, está aí no seu sangue, nas suas veias. Muito, muito obrigada. Imagina, eu que tenho que agradecer a Bete. Foi uma baita companheira em tantos momentos fortes da vida. A Bete Coelho foi assim, pingando, sabe? No final, quando eu estava saindo do grupo Macunaíma, ela entrou. Então já foi um primeiro momento. Depois, Cacilda foi assim, um espetáculo que a gente fez. Eu acho o Zé Celso sensacional, eu amei trabalhar com ele. E ter trabalhado com a Bete junto, a gente criou um laço realmente muito forte, de todos os dias criar aquele espetáculo imenso, de quatro horas e pouco. Macunaíma também tinha quatro horas, mas ali estava... Então foi muito forte. Logo depois nasceu minha segunda filha. E a gente se encontrou no espetáculo do Bobby Wilson, depois no outro espetáculo do Bobby Wilson. E foram momentos muito fortes, assim. Estar na coxinha com a Bete é ótimo, porque é como se a gente pegasse na mão, assim, e a gente já vai para enfrentar o tsunami do palco, o delicioso surfar. E ela troca muito, né? Um ator que troca no palco, que joga com o olho, que não está jogando sozinho, é uma delícia. É rico demais. Eu que te agradeço, Bete. Espero que a gente se encontre mais. E aí, durante toda essa sua atividade no teatro, na escola, é claro que você também fez cinema e televisão, não sei como. Que horas, né? Mas fez. E bastante, né? Mas sobre isso nós vamos conversar no terceiro bloco, tá bom? Tá bom. Voltamos já já com o Persona. Obrigada. Pronto, de volta com o Persona, hoje conversando com Lígia Cortez. Lígia, sua primeira aparição nas telinhas foi com uma querida amiga, num programa de televisão, mas que a gente vai ver agora. Etty Fraser nasceu em 1931, no Rio de Janeiro, e na adolescência estudou em um colégio interno, na Inglaterra. De volta ao Brasil, formou-se em Letras Anglo-Germânicas, na USP, e passou a lecionar inglês. Mas abandonou o magistério, depois de participar da montagem de A Incubadeira, com o grupo amador, que daria origem ao Teatro Oficina, do qual foi fundadora, ao lado de Zé Celso Martinez Correia e Renato Borg. No teatro, brilhou em montagens como Pequenos Burgueses e O Rei da Vela, do próprio Oficina, e a Capital Federal, dirigida por Flávio Rangel, entre tantos outros grandes sucessos. Na TV, participou da revolucionária novela Beto Rockefeller e de dezenas de outras novelas, séries e telepeatros. E foi também apresentadora de um dos pioneiros programas de culinária da televisão brasileira. Programa esse em que Lígia Cortez fez a sua primeira aparição nas telinhas. E mesmo tenho certeza de que ela se sentiu em casa, recebida pela sempre sorridente e maternal Edi Freire. Não, esse programa foi meu primeiro trabalho. E era assim, minha mãe estava numa época muito dura, muito dura, e eu já fui trabalhar. Antes até de... estava no meio da escola e tal. E era um programa de culinária dirigido pelo Luiz Galon. Eu nunca tinha entrado no estúdio, estava lá o estúdio com a cozinha e tal. E eu com a maior vontade na TV Tupi, tentando ajudar ela na cozinha, só que eu não cozinho. Nunca cozinhei naquela época, menos ainda. Eu não tinha chegado perto de uma... enfim. E eu só sei que foi tanto problema para cortar a cebola, para botar o macarrão na água. Eu estava tão nervosa. E eu só sei que eu... uma hora comecei a chorar. Eu tenho um ataque de choro. Pelo tamanho da minha incompetência naquilo. Eu agradeci tanto a Edi, que ela me chamou. Ela foi tão legal, mas eu não consegui realmente ser uma boa assistente. Gente, mas você era uma menina, né? Não, era uma menina de 19 anos, já devia saber. Isso foi uma falha minha. Mas ela foi maravilhosa, ela era maravilhosa. E a minha mãe era madrinha de casamento, dos dois. Ela ia em tudo quanto era aniversário das minhas filhas. Um pessoal queridíssimo, faz falta. E um dos seus primeiros trabalhos na televisão foi fazendo o caleidoscópio aqui na TV Cultura. E que para você foi uma baita escola, né? Porque foi um momento em que os estúdios aqui pegaram fogo. Como é que vocês fizeram para manter esse programa no ar? É isso mesmo. Chamava caleidoscópio. Queria lembrar. Estava conversando com a Tílio antes, queria lembrar. Foi uma coisa muito... Eu já tinha começado antes, fazia um... Eu nem lembro o que eu fiz. Mas era com o Gerson de Abreu, né? O Gerson de Abreu estava despontando, um cara maravilhoso também, de um talento incrível. E a TV Cultura, infelizmente, pegou fogo. Muita coisa linda foi embora. E eu só sei que eu recebo um telefonema assim, olha... Era no meio da semana, eu acho. Sábado que vem, não vai ter o programa que você fazia. Não vamos gravar aquilo. Nós vamos entrar ao vivo. Você topa com o Gerson? Era um grupo de quatro. Falei, claro. E aí a gente foi lá para o teatro na... No Franco Zampari. Exatamente. E fizemos um programa ao vivo. E a gente ficou horas e horas e horas e horas mantendo a televisão ali, com programas, com jogos, com brincadeiras. Eu nem lembro qual era o roteiro que foi feito, teve um roteiro. E foi uma grande experiência. E vários sábados a gente fez isso. Depois virou sábado ao vivo, não era? Não sei. Não sei. Mas, enfim, esse programa foi um programa que ficou bastante tempo até aqui, um pouco se reestruturar. E a grade também voltar ao normal. E aí eu continuei fazendo muita coisa aqui. Cada vez que eu entro aqui, eu tenho uma memória. Agora, para o cinema, você fez aproximadamente 20 filmes. E a gente tem o depoimento de duas pessoas que tiveram com você nas telas grandes. Vamos ver quem. Ah, que legal. Lígia foi a primeira mulher que eu dirigi. O primeiro personagem feminino que eu dirigi no curta-metragem História Familiar, em 1988. E é uma atriz incrível, né? Lígia é impressionante. A dedicação, o talento, a precisão. Depois disso, a gente fez Viver a Vida, o curta. Um dia ela, inclusive, me ajudou a preparar o elenco. Quando eu fiz meu primeiro longa-metragem, O Céu de Estrelas, a Lígia foi uma companheira fundamental. Estava lá me ajudando na escolha do elenco, fazendo as entrevistas, discutindo, conversando. E fez uma cena maravilhosa. A Lígia fecha o filme fazendo aquela repórter completamente nervosa, inspirada naquele programa Aqui e Agora. Depois a Lígia adaptou para o teatro a peça O Céu de Estrelas. E a gente inverteu papéis e eu fui assistente dela com muito prazer. Eu acho que é uma das pessoas mais especiais, mais bacanas da nossa cultura. Bom, falar da Lígia Cortez é uma honra. É uma atriz que você tem uma facilidade muito grande de interagir. Teve várias pessoas da juventude que estudavam circo comigo e também faziam o Célia Helena. E aí veio o primeiro filme, que foi o Dover Meneghete, do Beto Branche. E nós temos uma cena que eu gosto muito, uma das cenas que eu mais gosto, que é uma cena pintoresca, de um flerte. É bem interessante essa cena. Um pouco mais pra frente a gente fez A Causa Secreta, direção do Sérgio Bianchi. Pô, tá me machucando? Eu já falei no lugar certo. Eu não tenho que ficar pensando se tá te machucando ou não, Luiz. Então é uma pessoa que me marcou, assim, por essa ternura dela, por tudo que ela colaborou na formação de várias pessoas, né, dentro das artes cênicas e também pelo talento dela. Eu desejo um grande sucesso. Tenho você no meu coração, com muito carinho e muita paz, muita luz, muita alegria. Beijo no coração, querida. Ai, que carambola! Porra! Gente, que surpresa maravilhosa. Luiz Ramalho, eu queria... Outro dia eu pensei, onde andará Luiz Ramalho? Fazia tempo que eu não via ele. Que coisa gostosa receber essa mensagem dele. Ele é um ótimo ator, ótimo companheiro. A gente fez dois filmes muito... Naquela época não tinha longa, não tinha curta, não tinha dinheiro. Tava começando, né, tanto da Tata como do Beto Brant e Sérgio Bianchi. Começo lá dos anos 80. E então foram filmes muito marcantes na minha vida. Assim, muito obrigada. Tata Amaral, eu amo, admiro. Ela está linda. Ela é uma grande diretora, uma das primeiras diretoras de cinema. Ela é absolutamente coerente com o que ela acredita. Ela não faz concessão e eu acho isso de uma dignidade, de uma... Eu acho a Tata incrível. Fico contente. Imagina, eu que... Para mim, que foi um grande prazer. E o primeiro filme, que foi um curta, era mais ou menos um pouco a história da vida dela. Então foi bem marcante, assim, ter tido essa oportunidade. Vígia, você teve algumas oportunidades de contracionar com o seu pai, nosso grande Raul Cortez. Mas em uma peça específica, que é Rei Lier, você disse que aprendeu uma grande lição. Que lição foi essa? Não se pode fazer Rei Lier com o próprio pai. Se é que alguém um dia vai querer, já fica a dica. Porque, principalmente se ele for um ótimo, excelente ator, único como o meu pai era. Meu pai era um ator incrível. E eu entendo, e também fica uma dica para os jovens atores, que a capacidade dele de atuação era a capacidade de concentração. Ele tinha uma concentração que nada abalava. E uma fé, assim, acreditava naquilo de um jeito. Então ele realmente, eu vi que ele olhava para mim como a filha de Rei Lier. Mas ao mesmo tempo, ele era Rei Lier. Mas ao mesmo tempo, não era. Porque, de repente, no meio da cena, ele lembrava que eu era a Ligia. E aí, de repente, ele falava coisas muito duras, porque as cenas... Talvez eu tenha feito a filha, que é a Regana, que é a mais cruel de todas. E ele, de repente, ele... Sabe, calma. Brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Corta. E pá, você é velho. Nós nos falávamos coisas horríveis. E é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que, sobretudo, era para ele. Porque o pai e a mãe têm uma necessidade muito grande de cuidar, de ver o filho bem, de ver o filho feliz, de ver o filho crescer, de ver o filho atingir os desejos dele, etc. Então, ele também ficava um pouco sob essa dupla função. Sabe? E como meu pai também acreditava verdadeiramente que o que estava acontecendo era o que estava... Isso fazia dele um grande ator. Eu me sentia machucando ele demais. Mas eu sabia que não estava. Mas, né? Então, era uma dualidade rica, mas difícil. Assim, difícil para nós enquanto artistas. Enquanto atores. Mas foi alguma coisa que, olha, inesquecível. Realmente inesquecível. Um dia eu vou escrever sobre isso. Pegar lá o diário de bordo dos ensaios. Que, inclusive, a preparação dele era ele muito irritado, né? Brigando. É. Realmente. Ele já saía no camarim lá embaixo. Pá, pá, pá. Sabe? E todo mundo um pouco achava que aquilo era de verdade. Ele fazia todos os atores crer em que ele era de verdade. E até eu, de vez em quando, vou dizer que desta vez é para a cena. Ou será que realmente aconteceu outra coisa? Foi muito rico. Foi muito legal. Ron Daniels também é um ótimo diretor de ator. No teatro também, você foi dirigida pelo aclamado revolucionário Bob Wilson, né? Como foi essa experiência de lidar com esse teatro com menos texto e mais físico? Aquelas marcações rígidas, aquela voz rigorosamente marcada. Como é que foi isso? É, foi uma loucura. Foi uma coisa totalmente diferente. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer alguma coisa assim. E também nunca imaginei que o processo para mim seria tão difícil, desafiador e que eu ia conseguir. Chegou uma hora que eu falei assim, vou jogar a toalha. Porque tinha, até você descobrir, enfim, até eu descobri a chave de que existia uma precisão física, vocal, que não tinha nada a ver com o pensamento, nada a ver com o que se falava, mas tinha um desenho que era uma coisa que era sobreposições, né? De marcação coreográfica, de marcação de voz, de marcação do texto, de luz, de tudo. E é esse mix de sobreposições que a plateia entende como uma coisa absolutamente incrível, inovadora, porque o Bob Wilson é. Quando eu compreendi o jeito, foi um insight. Foi um insight de um ensaio que aconteceu, que houve uma busca de um imaginário, aí a ficha inteira caiu. Mas até ali, mas foi uma coisa assim, um interruptor mesmo. Mas até então, eu falava, não vou conseguir, porque eu estava, realmente foi uma coisa muito diferente para mim. Agora, o primeiro texto foi da Susan Sontay e Ibsen. Foi realmente um diálogo que a gente teve, mesmo quem não participou, muito grande com aquilo. Às vezes, um diálogo emocional, às vezes. Inclusive, Garrincha, que também, além de ser um espetáculo com toda a produção brasileira, era um espetáculo sobre o Brasil. Exato. Eu nunca me senti no Bob Wilson, e eu sei que Beth também não. Beth, sobretudo, foi uma atriz que colaborou com a sua personalidade profundamente no trabalho. Então, existe uma máxima, enfim, que com o Robert Wilson você não tem a sua personalidade ali. Não. Não. Inclusive, ele usou claramente o nosso jeito. Mas, o bonito é isso. É como a gente se coloca dentro desse rigor estético dele. É um caminho de atuação muito bonito, muito legal. Lígia, como último depoimento, nós reservamos para você o de um mestre. De um amigo desde a sua juventude. São aquelas pessoas que têm muitos e muitos anos de convivência. Está aí. Vamos ver. Lígia, prazer imenso de te reencontrar. E da nossa história, que já está virando um livro grosso, não é? Sabe o que eu me lembro, Lígia? Eu lembro das nossas conversas. Eu chegava no final da tarde, quatro e meia, cinco horas. A gente sentava e começava a conversar. De repente, a gente olhava pela janela, tinha ficado escuro. A gente perdia a noção da hora conversando. Isso, pra mim, era precioso. Precioso. A gente trocava figurinha sobre metodologia, sobre os professores. E o mais engraçado, Lígia, é que você coordenava uma escola de um lado e eu coordenava uma escola de outro. As duas escolas tinham o mesmo objetivo. Era a formação de atores. Então, essas escolas eram concorrentes. E no mundo dos negócios, os concorrentes não podem ser amigos, não é? Mas a gente era. E a gente era amigo, a gente tinha afeto. Então, eu me lembro de entrar lá no prédio da São Gabriel e dizer assim, Lígia, ninguém pode me ver, porque eu sou seu concorrente e você é minha concorrente. O que eu estou fazendo aqui, não é? Nós criamos ótimas escolas, está certo? Cumprimos nosso objetivo e permanecemos amigos. Isso é o que vale a pena. Beijos. Muita saudade. Também. Muita saudade. Oh, muito obrigada. O Acácio é uma pessoa muito especial. Ele foi meu primeiro professor de teatro. Eu sei como é que vocês pesquisam muito, vocês fazem isso muito profundamente. Eu ficava fulgando a vida das pessoas. Vocês são incríveis, incríveis, incríveis. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo Acácio. Ele era um grande comedor de chocolate. Depois agora nem pode mais ir para o chocolate, porque deu editor, muitas afinidades. É uma pessoa deliciosa, educadíssima, casada com a Mariângela Alves Lima. Ela é uma das maiores críticas brasileiras de teatro. Isso que ele contou era muito verdade. Era o nosso pequeno ato subversivo. Espionagem. Não, porque não tem isso em arte, em teatro. Não tem isso. As nossas questões são as questões de todos. E talvez de todos os seres humanos. Então, dá muita angústia mesmo. Como a gente chega lá, o que você tem sentido dos alunos, como fazia bem essas conversas. E ele sempre me trazia um livro. E eu amei todos os livros que ele me deu de presente. Muita falta. Muito obrigada. Foi muito carinho, muito carinhoso isso. E o Acácio, ele é da área de... Só para terminar, porque é uma figura que eu amo. Ele é da área de corpo também, um crítico. A área de teatro, de corpo, da pedagogia. É um homem generalista. E anos, anos fez aula com a dona Maria Dushnes. E é uma pessoa de uma cultura, uma cultura ampla. Cultura corporal, cultura intelectual, cultura, enfim, visceral. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, Lígia, para encerrar o programa, você como atriz, como mestra de teatro, tem uma visão teatral que muitas vezes, tem uma visão do ofício teatral, do fazer teatral, do teatro em si, que muitas vezes não é a mesma visão que o aluno tem quando entra na escola de teatro. Então, ninguém melhor que você, para dar um recado para o jovem que esteja nos assistindo agora, o que é realmente importante para você construir uma carreira sólida no teatro? Olha, ótima pergunta. A gente, primeiro eu vou falar de nós, professores, o mais importante é a gente indicar e visceralmente, inteiramente, plenamente estar em aula com esse aluno, sabendo que ele vai ser o nosso teatro de amanhã, vai ser o nosso colega de amanhã. Então, interesse no trabalho dele, porque isso significa uma coisa maior. Então, e cada aluno, como você falou, ele vem com uma visão, ele precisa permanecer com a sua autenticidade, mas ele precisa também ouvir outras visões, ouvir quem já fez, saber o que já aconteceu, para que ele, deste arsenal, contribua para a construção dele. Mas, que ele saiba que ele é único, que a origem dele é única, que a cultura dele é única, e que é isso que nos faz importantes, porque cada um é parte de um todo. E esse todo, quanto mais diverso, quanto mais heterogêneo, quanto mais colorido, melhor é. Foi um grande prazer, uma honra ter você aqui. Obrigada. Muito obrigada. Eu sou uma fã de vocês, vocês são maravilhosos, eu que agradeço a oportunidade. Obrigadíssimo, é um grande prazer. Até uma próxima oportunidade. Até breve, espero. Um beijo, obrigadão. Obrigada. Muito bem, o Persona fica por aqui, nos encontramos no próximo programa. Até lá. Uma boa noite a todos e até lá. Agora foi. Obrigada, gente. Obrigada, espero que eu tenha gostado. Espero que você tenha gostado. Eu amei, amei. Espero que eu tenha falado direitinho. Obrigada, obrigada. Nossa, vocês são incríveis. Olha quem vocês pulizam no mar. Eles pegaram. O Ari, coisa linda. Muito obrigada.